Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas aqui do jogo Naruto Ultimate Ninja Storm Que no caso aqui, esse aqui é o primeiro, tá? Então, bora lá! Beleza pessoal, as dicas que eu vou trazer aqui é como conseguir passar aí o modo campanha do jogo De uma forma aí mais rápida, para você evitar de ficar fazendo missões paralelas aí em vão, beleza? Então vou trazer dicas aí para facilitar para vocês. Bora lá! Bom pessoal, esse daqui é o início do jogo, tá? Vocês vão começar bem nesse local Esse aqui é o ponto de save do jogo E aqui o mapa aqui de Konoha, beleza? Notem pessoal que tem alguns pontos aqui que tem um pergaminho e uma interrogação Esse local aqui é local que você vai conseguir pegar missões, tá? São missões paralelas aí que vão ajudar vocês aí a ganhar XP Vocês ganham um determinado aí, número de XP nessas missões E com isso aí, vocês conseguem também avançar no jogo, beleza? Então aqui temos uma missão paralela, ó A gente só conversa com ele aqui Você pode avançar aqui mesmo, não tem problema Ó, tem outra ali, ó Deixa eu ir lá pegar outra missão para mostrar para vocês O jogo é bem bacana, pessoal A saga Storm, para mim aqui, do Naruto É uma das melhores aí Que tem Porque você consegue jogar e assistir o anime aí ao mesmo tempo, olha só Que tem mais uma missão, né? Missão ranking A, ó Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui referente às missões, como que funciona Bom, aqui em Naruto, pessoal Vocês vão ter aqui as missões ranqueadas de D até S Sendo D as mais fáceis e S as mais difíceis, beleza? Aqui temos aqui as missões principais do jogo Então tem esses capítulos aqui, tá? Começa aqui com o Genin Depois tem o Exame Chunin Depois tem a Destruição da Folha Depois tem aqui a Saga da Tsunade Depois tem a do Sasuke, que é a final, beleza? Notem, pessoal, que aqui, ó Não está liberado Aqui já está tudo liberado E aqui não está liberado Notem que aqui, ó Está pedindo 311 de XP Eu tenho 299 Aqui já está liberado Então aqui eu já consigo fazer a missão A missão que vai me dar 295 pontos Porém, não me dá XP E eu preciso de XP para poder avançar para a próxima missão Como que eu faço isso aqui, pessoal? Eu tenho que concluir essas missões aqui Para poder ganhar mais XP Só assim, nesse jogo aqui Que você consegue ganhar mais XP E avançar na missão principal do jogo Beleza? Então como que funciona aqui, ó Por exemplo, as missões Rankin D Eu já fiz todas Que são, no caso, as mais fáceis aí Aqui temos as missões Rankin C Ó Aqui eu ganho 10 pontos, tá? Eu tenho que concluir 6 horas de jogo Então eu acabei de concluir essa missão Eu venho aqui E concluo ela E concluo ela Beleza? Acabei de ganhar aqui 10 pontos aí E automaticamente Por eu ter concluído as 6 horas Libera já uma nova missão Rankin B Que vai ser mais horas de jogo Olha só Para vocês verem aqui, ó Agora eu preciso ter 10 horas de jogo Tendo 10 horas de jogo Eu vou liberar aqui Mais 15 pontos De XP Então meu XP vai aumentar ali De 309 Mais 15 pontos Beleza? Com isso aí Eu vou ter Mais XP Para concluir aí Mais missões Lembrando que Para vocês concluírem aqui as missões Vocês vão precisar desse XP Aqui ainda não concluí Eu preciso de 311, tá? Então vou precisar fazer mais alguma missão aqui E aqui vai até 500 E como que funciona, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui Porque não é qualquer missão Que vai dar XP, tá? Às vezes você acha aqui Que qualquer missão dá XP Mas não é Olha aqui, ó Não dá XP essa missão É uma missão Rankin S Por exemplo Missão Rankin A Essa daqui, ó Essa aqui dá 27 pontos XP Tá vendo? Então vocês tem que observar isso daqui Não adianta você chegar no jogo Fazer as missões Aí você vai olhar no XP Você não ganhou nada E você vai reclamar Você vai falar Nossa, mas por que não, né? Porque você não reparou isso daqui Você tem que entrar no modo aqui Da missão E verificar se ela vai te trazer aí Se vai dar XP para você Beleza? Então feito isso daí Você vai e faz a missão O que eu aconselho aqui para vocês, pessoal Concluam primeiro As missões mais fáceis Rankin D Rankin C Depois AB Depois AA E por último AS Beleza? Dessa forma aqui Vocês vão terminar o jogo aí Bem mais rápido E essas missões, pessoal Elas não estão aqui liberadas De uma vez só Conforme vocês vão avançando aqui no jogo Aqui na campanha principal Vai liberando para vocês aos poucos Então o que vocês tem que fazer? Vocês vêm aqui Na primeira parte aqui do jogo No Gainin Training Vêm aqui e concluem essa missão Se essa aqui estiver liberada Conclui ela também Se essa aqui estiver liberada Conclui e assim em diante Até estar bloqueada Se a próxima missão estiver bloqueada Você olha a quantidade de XP que você precisa O que você faz? Você vem aqui Toda vez, pessoal Que vocês concluíram a missão Por mais que a próxima esteja liberada Vocês vêm aqui no mapa do jogo E verificam se não tem Aquele símbolo lá que eu mostrei para vocês Que é o símbolo do pergaminho E a interrogação Aquilo ali é missão Então vocês vão até lá Vocês pegam a missão E vocês veem o ranking da missão Se vai trazer XP para vocês ou não Outra dica importante, pessoal Essa missão tem desde a missão aqui Ranking D Que é a seguinte É a missão aqui Essa aqui é a missão de quebra, tá, pessoal? Vocês têm que quebrar aqui 200 itens, tá? Aí vocês concluem esse contrato aqui Esse contrato traz para vocês aqui É... deixa eu só confirmar aqui Ó, 200 itens É, agora não mostra a quantidade de XP Mas ele dá XP para vocês, tá? Então vocês concluindo ele aí Vocês vão ganhar XP E como que funciona essa quebra aí, pessoal? Vocês têm que vir aqui, ó Ó Vem cá, quebra Aí tem aqui, ó Vocês jogam lá Shuriken Ó, quebrando, tranquilo O que que eu costumo fazer, pessoal? Eu vou concluindo aqui É, as missões principais Cada vez que eu concluo a missão Porque quando vocês começam o jogo Deixa eu ir lá pro... Pro local que começa lá Pra vocês entenderem melhor aí Bom, vocês começam bem aqui Então o que que vocês fazem? Concluiu a missão, vocês vão cair nesse local Vocês vêm aqui Já... Já destrói aqui Já destrói aqui Destrói aqui Aqui E vai destruindo, pessoal Vem aqui também, ó Ó, aqui E já vem correndo aqui nesse local, aqui, ó E procura Aqui, ó Aqui já tem quatro itens, ó Pra destruir, beleza? Feito isso, pessoal Vocês vêm aqui, ó E vêm correndo aqui, ó Fica correndo em volta Nesse local aqui Por quê? Vocês também têm uma missão Que é... Vocês têm que dar alguns passos aí, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona É uma missão que ela começa como ranking D também Deixa eu ver Eu acho que é essa daqui Aqui, ó Vocês têm que dar cinco mil passos Tá? Então vocês têm que começar aqui na missão ranking D Dando cinco mil passos Então vocês vêm aqui Fica um tempo aqui, tá? Não demora, pessoal Se vocês ficarem dando volta aqui Não demora, é rápido Vocês vêm aqui e dão uma volta Duas, três Aí Se vocês cansarem de ficar dando volta aqui Vocês pegam E... Verifica se tem alguma missão aqui Principal liberada Caso não tenha Alguma missão aqui Principal liberada Vocês vêm aqui Nas missões aqui Ou C ou D Vocês vão estar no início do jogo E procura aqui Alguma dessas missões Pra vocês fazerem, tá? Aí caso não tenha, pessoal É só vocês concluir A dos passos aí Que é rápida Tá? Essa daqui demora um pouco Pra vocês quebrar itens aí Então vai levar um tempo aí E tem essa outra missão Essa aqui é tranquilo, tá? Rapidinho vocês vão concluir ela Que vocês começam aí Com... Tem que fazer duas horas de jogo Então essa aqui é bem rápida Vocês vão ganhar mais XP Então assim, pessoal Essas missões Assim que vocês concluem as três Elas não concluem automaticamente Então vocês vão concluir Vocês vão entrar aqui No ranking da missão Que vocês estão Tá? Elas vêm com essa estrela aqui Vêm nelas E aperta o botão Pra concluir Beleza? Feito isso aí Vai dar a quantidade de XP Pra vocês aí Certo? E aqui no Naruto, pessoal O Ninja Storm 1 Tem algumas missões Que pedem aí Alguns requisitos Não são requisitos difíceis Tá? É coisa simples de fazer Porém, se você não fizer Você falha a missão Por exemplo aqui Vamos pegar aqui A missão do Kakashi Ó Tá vendo? Condições de batalha Então você tem que vencer a batalha E despertar aí O seu modo máximo aí Que é bem tranquilo É só você não utilizar aí Alguns Jutsus aí Você vai conseguir liberar Isso aí tranquilamente Então você Conclui essas partes aqui Condições de batalha Pra vocês aí Dar continuidade E concluir a missão Caso contrário Vocês vão falhar A missão Beleza? Essas missões aqui São bem tranquilas De fazer também Tá? E Assim que vocês pegam E concluem Essas três aqui Automaticamente Elas já vêm pra cá Tá? Então elas viram aí A parte dois Então de duas horas de jogo Vocês tem que concluir Seis horas De cinco mil passos Eu acho Mais ou menos Vocês tem que fazer Doze mil passos E De duzentos itens aí De quebra Vocês tem que fazer aí Quatrocentos De quebra Olha lá pessoal Eu não No caso aqui Eu ainda não fiz Deixa eu só confirmar aqui É Não fiz Eu ainda não fiz aqui Os doze mil passos Então Caso eu faço Doze mil passos aqui Eu ganho Dez pontos aí De XP Beleza Então por exemplo Aqui ó Como que eu sei A quantidade de passos Que eu tenho É bem aqui pessoal Lá em Steps Eu tenho então Quase oito mil passos Tá? E ali eu destruí Duzentos e vinte Duzentos e vinte Itens E eu tenho Seis horas e treze De jogo Então por exemplo Aqui pessoal Notem que Quando eu aperto Aqui nas missões Para eu liberar A próxima missão Que seria aqui Uma missão Trezentos e onze De XP Eu tenho Trezentos e nove Se eu concluir Essa missão aqui Que é a missão Dos passos Que aqui Pede doze mil passos Eu ganho dez pontos Então é fácil De concluir Você vai levar Eu acredito Em torno de uns Dez minutos Dando a volta aqui Vocês vão concluir E já vai poder dar sequência Aí na campanha Principal do jogo Beleza? Então essa aí A dica que eu queria trazer Para vocês Referente a esse jogo É um jogo Bem bacana A única coisa Chata nele É que eu não sei Por que eles fizeram Dessa forma Obrigar você A fazer as missões Secundárias Para poder Dar sequência A missão principal Porém é um jogo Que compensa Ser jogado A saga Storm Completa Compensa Para quem gosta Do anime Do Naruto É fantástico Você vai assistir O anime E vai jogar Ao mesmo tempo Isso não tem preço Para quem gosta Mesmo do anime Vai achar Bem bacana E o gráfico É muito bom Muito bom Eu estou jogando Aqui no Playstation 4 E eu não tenho Nada a reclamar Desse gráfico Para mim Está ótimo Beleza? Bom pessoal Então a outra dica Aqui Venham aqui Comam bastante Ramen Porque o Naruto Gosta E também Pessoal Aumenta bastante Coisa para ele Então vamos supor Que você pega Um ingrediente Do ramen Utiliza Olha lá Eu tenho todos os equipamentos Então Dá um ok Utilizo Aí você Ou você ganha Algum item Automaticamente Você Ele aumenta Seu vital Aumenta Sua estamina Ele vai te dar Sempre algum bônus Por você ficar Comendo Ramen Aqui Beleza? Então Fica aí Também Olha lá Aumentou Meu chakra Está vendo? Então Fica a dica Para vocês Então Toda vez Que vocês Concluir A missão Como vocês Param Aqui do lado Passem Aqui Tá? E Comam Ramen Beleza? Bom pessoal Então Essas As dicas Que eu queria Trazer Para vocês Referente A esse jogo Naruto Aqui Da saga Storm É um dos jogos Que eu acho O mais complicado Referente a essa missão Principal Os demais É tranquilo É só você Ir fazendo as missões Principais Não tem necessidade De fazer as secundárias Porém Nesse daqui Eles fizeram dessa forma Que ficou mais difícil Na verdade Você tem que Achar uma forma De ganhar XP Para poder prosseguir Nas missões principais E também Tem aquela questão Da Das condições De batalha Se você não faz A condição Que é pedida Você também Não faz A missão Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu gostei Se não for inscrito Se inscreva Para acompanhar Os próximos vídeos Então Até a próxima Valeu Fui